Foi divulgado um vídeo orientando as pessoas sobre o cometimento do crime que as pessoas que fizessem essa prática estariam cometendo, o artigo 265 do Código Penal. E mesmo com a orientação dada aos cidadãos, muitos persistiram em permanecer nesses grupos de WhatsApps, divulgando e orientando os demais membros do grupo onde estão ocorrendo as bris de trânsito, não somente as bris de trânsito, mas a operação policial em si. Eles sempre estão divulgando onde estão ocorrendo as operações policiais, alertando as pessoas. E hoje a gente recebeu informação de um dos administradores de um grupo que estava alertando as pessoas onde estava ocorrendo uma bris de trânsito. A gente colocou um dispositivo de bris de trânsito ali na Avenida Marciano Pires, no bairro Martinha, e esse indivíduo estava alertando os demais membros dos grupos sobre essa bris de trânsito. Como eu tinha falado, a Polícia Militar tem levantado nomes de pessoas que estão nesse grupo através do serviço de inteligência e a gente tem uma lista enorme de pessoas, administradores, membros que estão nesse grupo e a gente vai continuar agindo em cima desse fato aí para que venhamos coibir tal ação. Como eu tenho dito, a bris de trânsito não vem somente fiscalizar veículos e condutores. Ela também vem fiscalizar algum infrator da lei que possa estar passando ali cometendo algum crime, possa estar de porte de algum objeto de crime, pode estar com veículo produto de crime, pode até mesmo estar portando uma arma no intuito de cometer algum tipo de crime.